Fala galera, beleza bom? E foi pra gente falar de mais um vídeo dessa vez. Aqui um vídeo pra vocês da Season 6 do Call of Duty Cold War. Mason finalmente confirmado como operador. Demorou demais e estão jogando ele como personagem de secundário, como sempre, forçando o Adler. Eu já falei sobre isso, o vídeo vai estar aqui no izin, não sei do lado daqui. Mas vamos dar uma olhada no passe de batalha da Season 6. A gente tem 3 skins de panda. Virou Five Nights at Freddy's, isso mano? Skin de panda, ok. E a gente já tem pelo menos a skin do Mason tá assim que você compra. Vamos ver nos tiers que importam, que é o tier 15. Que vai vir essa machote que vem pro jogo, é uma Lever Action. Então... Pelo menos a velocidade dela parece não ser muito boa. A gente vai lá pro 31. Que vem a Grave, que é ela que eu vou tentar desbloquear. Porque vai ser interessante ver ela, porque ela tava no BO4. E eu joguei com ela no BO4. Essa skin do Mason é interessante, mano. Nossa, eu vou pegar nível 100 só pra pegar essa skin do Mason. E a gente tem um end skin da Grave no final. Que não faz sentido estar no nível 100. Tipo, essa daqui faria mais sentido estar no nível 100 do que essa. Essa é a parte de batalha da Season 6. Bom, eu vou usar meus... Meus tokens aqui que eu tenho. Já tem 2 Seasons que eu tenho eles que eu não uso. Bora jogar. Tem mapa novo. Tem Deprogram e Glooboku. Vamos lá. Lembrando que essa é a minha primeira visualização do... Do mapa. E eu não vi ele em lugar nenhum. Opa, alguém já... Caralho, deixa eu cata isso daqui. Já, já testar uma arma nova. Ok. Eu ignorei a existência do cara ali. E da possibilidade de ter alguém ali. E aí? What the fuck? What the fuck? Ok. Essa mecânica é interessante. Tem que ficar de olho ali naquele bagulho ali. Pra não tomar de cama. O cara... O cara quitou. O cara quitou. O cara quitou. O cara quitou. O cara quitou do jogo porque eu finalizei ele. O cara quitou do jogo porque eu finalizei ele. O cara quitou do jogo porque eu finalizei ele. Nem. Fodendo. O cara quitou do jogo. Cara, eu gostei desse mapa. Eu não ironicamente estou gostando desse mapa. Tipo, quando um lobby é mais de boinha. Eu estou gostando desse mapa. Esse mapa... Bom, essa vai ser a última season que eu vou pegar. Prestige Master. Então... Estou tranquilo. Em relação a esse mapa. Em relação a esse jogo. Ahn... Eu provavelmente vou pegar tudo nos Zombies. Como tem um mapa novo dos Zombies. Eu quero ver como é que ele é. Eu não sei se eu vou tentar pegar a Dark Matter mesmo. Ou se eu vou guardar os esforços e a mentalidade mental. Pra pegar no... No Vanguard. Eu acho que eu vou guardar a minha senidade mental pro Vanguard. Porque eu vou pisar. Bastante. Cade de classe. Eu vou tryhardar um pouquinho aqui. Pegar um pouquinho de Tech Nine. Acho nojento jogar assim, mas... É bom porque eu desligo a minha... Porque eu desligo a minha cabeça. Eu só vou, tá ligado? Eu já falei da minha indignação de estarem tratando. Mason e Woods como personagens secundários. Se não como personagens primários. Como deveria ser. E eu acho que vai... Que é algo que eles deveriam... Pensar em mudar. Já que né. Eles são personagens real. Personagens primários. Na... Franquia... Ahn... Black Ops. Eles são personagens primários. Na franquia... Black Ops. Tá ligado? Eu acho que ainda vai ter o cara. O cara tá de hack. Esse tal de rival, mas... Tá de hack. Bom... É UOL se for né. Porque o cara não... E aí... O cara tá de hack. Fica... O cara. Agora vai tudo streak. Como eu quero ver... O cara tá... Agora vai ser um strike alto. Foi só falar. É normal. Obrigado.